E aí galera, aqui quem fala é o Batman Antônio Animes, e depois de 20 anos sem postar uma única lista de animes nesse canal, eu decidi fazer pelo menos essa lista. Tudo isso pelo bem do meu amigo Gustavo Antônio, que tem preguiça de assistir os animes e fica todo dia me mandando mensagem no Discord, pedindo recomendação de Sekai. Lembrando que essa lista aqui é feita na minha opinião pessoal, e se esse vídeo aqui der visualização aí, obviamente eu pretendo fazer mais. Dá de contas outro conteúdo ninguém mais quer assistir, pelo menos eu acho que o YouTube não quer enviar mais pra ninguém. E como essa lista é feita na minha opinião pessoal, eu obviamente não vou colocar aqueles animes como o daquele cara que me reencarna como uma máquina de refrigerante. E tipo, pra mim, Sekai é algo que eu assisto como se fosse uma religião. É tipo imaginar o que poderia acontecer comigo quando eu fosse patrocinado pelo Vasco. Meu sonho seria ser enviado pra outro mundo, e é por isso que eu gosto de Sekai, pra manter essa religião viva no meu coração. Mas existem certos Sekais que eu só assisto se alguém me mandar 50 contra o Pix, aí eu assisto até mesmo em live. Quero nem saber se eu vou tomar strike do YouTube. Ah galera, eu tô afim de fazer um vídeo aí com o meu rosto, respondendo perguntas de vocês aí, qualquer coisa que vocês queiram saber. Sobre minha vida. Quem é inscrito antigo aí no canal já viu aqueles meus vídeos respondendo perguntas, e não sabe que os vídeos são brabo. Então se você quiser aí aparecer em um vídeo desse de respondendo perguntas aí, basta lançar o hashtag Batgirl, e qualquer pergunta que você quiser fazer. Bom, já enrolei demais nessa introdução, então vou começar logo com esse vídeo dos melhores Sekais lançados até agora, nesse ano de 2023. Sem contar aí com o próximo mês. E como eu gosto de começar pelo melhor, eu tinha que falar do Sekai no Birinoka. Mano, esse anime é sensacional. Nele, o nosso protagonista não foi atropelado por um caminhão. E isso não torna o anime ruim, pois o fato do cara estar lá com uma doença terminal ferrada, e após a sua morte ele ter sido enviado para outro mundo, é algo bastante legal. Afinal de contas, se Deus realmente existisse, seria mais justo ele dar uma vida melhor para aqueles que tiveram o pior tipo de vida nesse mundo em que vivemos. Concorda? Não concorda? Comenta. O protagonista dessa história teve uma vida péssima, passando a maior parte da sua vida confinado na cama de um hospital. Por isso, Deus, com pena da vida injusta que o cara viveu, decidiu reencarnar o Hirako em outro mundo, onde ele possa viver como ele quiser. Antes de mandá-lo para lá, Deus perguntou o que ele queria, e em resposta, o Hirako disse que queria viver uma vida de agricultor. Então, para não mandá-lo de mãos vazias, Deus deu ao nosso protagonista uma ferramenta de agricultura, que pode se transformar em qualquer objeto que o Hirako precise. Qualquer coisa mesmo, menos uma mulher. É, aí perdemos, né? Após fazer isso, Deus transportou o Hirako para uma floresta bem longe de toda a civilização, e ao invés de buscar pessoas para o ajudar, o Hirako decidiu começar a sua vida como agricultor ali mesmo. No entanto, o que ele não sabia, é que ele estava construindo uma fazendinha na floresta mais perigosa que existe nesse mundo, sendo repleta aí de lobos, aranhas, dragões e até mesmo vampiros. Felizmente, graças a sua arma que faz tudo, o nosso protagonista enfrenta facilmente qualquer dificuldade, se tornando um personagem overpower que quebra completamente a lógica desse mundo, se tornando um humano que pode derrotar facilmente até mesmo o rei demônio, sendo que quando você olha para esse humano, o cara parece fraco, mas ele é muito forte por conta da arma dele. Tudo nesse anime é perfeito, e eu até mesmo fiz um resumão completo dele aqui no canal. Chegou mais de um milhão de visualizações. Outro anime em secai muito bom desse ano foi o Tom Deimoski em secai. Nessa história, vemos a vida de um assalariado que acidentalmente acabou sendo convocado como um herói em um reino de fantasia. E diferente das outras pessoas que foram convocadas, o nosso protagonista não ganhou nenhum poder de combate megapelão. Ele apenas ganhou uma habilidade de mercearia online. No fim, desconfiado das verdadeiras intenções da família real, que foi no caso quem invocou o cara, o Mukoda consegue fugir da posição de grande herói. A habilidade que ele recebeu em se comparada com a dos outros heróis é algo completamente inútil. No entanto, esse poder mostra ser tudo menos inútil, pois a mercearia online permite que o Mukoda compre alimentos e utensílios do Japão, tudo estando em um mundo de fantasia. Para melhorar, as coisas são vendidas por um preço muito abaixo do custo. E ainda por cima, as coisas do nosso mundo são valiosas demais no outro. Por isso, o Mukoda vai conseguir negociar itens do nosso mundo até mesmo com os deusas. Mas isso aí já é tipo um spoiler do bem que eu já dei pra vocês ficarem querendo assistir esse anime. Com o andamento do anime, o Mukoda decide meter o pé da cidade inicial, pois ele tem medo aí de que a família real mude de ideia e tentem recrutá-lo novamente como um herói. Para meter o pé, ele contrata um grupo de aventureiros para o ajudar. E durante o caminho para uma outra cidade, o nosso protagonista inventou de ficar fazendo várias comidas deliciosas no nosso mundo. O que ele não esperava é que por conta das suas comidas deliciosas, ele acabaria chamando a atenção de um feirinho gigante e faminto, que acaba obrigando o Mukoda a fazer um contrato com ele. Tudo isso para conseguir comer as comidas deliciosas que o nosso protagonista faz para o resto da sua vida como um Fenrir. E assim, a vida divertida do nosso protagonista viajando por esse mundo ao lado de um lobo super poderoso de Rank SS se inicia. Lembrando que o foco desse anime aqui é mais tu ver comidas deliciosas sendo feitas. Na hora de fazer comida, o bagulho é muito bem animado. Sinistro. Esse anime aqui segue a vida de uma princesa que faz alguns trampos como uma aventureira. No início da história, eu acreditei que ela iria morrer para um bando de lobos. Um aventureiro tentou até mesmo ajudar. No entanto, ela é forte pra caramba e não precisa da ajuda de ninguém. Na real, ela prefere não ser ajudada, pois ela deseja que o drop dos monstros que ela derrota sejam todos dela. Essa garota é uma princesa, e os seus atos como aventureira deixam a família real sem entender a nada. E o mais incrível de tudo é que ela nasceu sem a capacidade de usar magia. Então, mesmo que ela tenha tentado diversas vezes andar em uma vassoura mágica, ela não conseguiu usar magia. Embora todos achem que isso é uma ambição boba, ela insistiu no seu sonho mesmo ela não sendo capaz de usar magia. Então, apesar do seu status de nobre, ela renunciou do seu direito ao trono e resolveu focar a sua vida em estudar mais sobre magia, combinando todo o conhecimento existente desse mundo com os conhecimentos que ela tem da sua vida anterior no nosso planeta. Daí, como a garota fugiu da sua obrigação no trono, a responsabilidade acabou sendo passada para o irmão mais novo dela. E o cara foi forçado a um casamento político com uma mulher muito gentil fina. No entanto, o cara se rebelou contra ela, a acusando de várias coisas. Tudo isso para ele poder ficar com uma garota comum. Felizmente, a nossa protagonista não deixou a noiva do seu irmão se ferrar e já a pegou para começar a viver uma vida com ela. Esse anime ICKI aqui é incrível, a animação dele é perfeita. Tudo bonito do início ao fim. O nosso próximo ICKI incrível, quem é inscrito aí no canal Raiz, já sabe que eu fiz um resumão completo sobre ele. O vídeo bombou. Sabe por quê? Porque esse anime é incrível. Pega a visão. Essa história seca a vida de um cara chamado Yukito. O pai dele era líder de uma religião que estava crescendo cada vez mais. Então, o pai dele decidiu sacrificar o próprio filho, acreditando que a deusa da religião deles iria o salvar. O garoto foi jogado no mar em nome da deusa e, por incrível que pareça, durante a sua morte, o Yukito desejou viver em um mundo onde as religiões não existiam. E, por incrível que pareça, esse desígio foi realizado. E ele despertou em um mundo completamente diferente, desprovido de qualquer espiritualidade, religião. Nesse mundo, ele conhece uma garota chamada Aruaru, Alu, 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 e ela o apresenta à sua aldeia. No entanto, lá o nosso protagonista começa a viver uma vida completamente comum, trabalhando no campo, bebendo vinho e tal. No entanto, tudo começa a mudar quando ele descobre que essa sociedade é regida por um certo sistema em que as pessoas devem morrer a mando do Império. E para piorar tudo, do nada, o nosso protagonista se vive em uma situação em que a Aruaru e a irmã dela e outras pessoas dessa vila vão ter que morrer porque o Imperador quer. Afinal de contas, todas essas pessoas dessa vila são pessoas marcadas como lixo. Sabe por quê? Porque, diferente das pessoas que vivem no Império, elas ali têm um pouco de sentimento. Já as pessoas que vivem lá na capital do Império não têm sentimento nenhum no Insanin. Ok, beleza. O pessoal dessa vila foi pego para ser morto e o nosso protagonista foi lá tentar parar a execução deles. Chegando lá, ele viu todos serem executados e nesse momento, ele também acabou sendo executado por ir contra isso. No entanto, do nada, o Yukito se relembra dos ensinamentos do seu pai e durante a sua morte ele faz uma oração para que a Mitama o salve. E aparentemente, atendendo ao chamado, o nosso protagonista, uma menina desce do céu e aniquila todos os que prejudicaram o Yukito e os seus amigos. Essa garota se chama Mitama e pelo visto, ela é realmente uma deusa que enviou ele para esse mundo. Galera, de início, esse anime aqui parece que vai ser só o nosso protagonista se rebelando contra o Império, mas depois vira um anime de batalha de deuses, hein? Recomendo que tu siga assistindo esse anime aqui até pelo menos o episódio 7 para tu entender a vibe. Sacaste? E seguindo para o próximo, esse aqui é um encecai com aquela vibe de romance, onde o protagonista não é overpower, mas é um dos personagens mais úteis da história. No nosso mundo, o Saitou era um faz-tudo com diversas habilidades, mas como no nosso mundo você ser habilidoso em tudo nunca é o bastante, o nosso protagonista acaba sendo um trabalhador desvalorizado e mal pago. E quando ele reclamou de certas coisas no seu trabalho, o seu chefe o demitiu, alegando que ele é facilmente substituível. Como se sua sorte não fosse o bastante, um caminhão de repente vem dando drift e mata o Saitou no caminho para sua casa. No entanto, o Saitou não morreu. Em vez disso, ele foi transportado para o outro mundo. Lá, ele conhece um grupo composto pela Cavaleira Raelza, uma fada do luar, chamada Laphapan, e o famoso e mais incrível Mago Morlock, que vai te propor várias risadas nesse anime. Esse grupo aí estavam precisando de uma pessoa para ajudar eles. E a pessoa que vai ter todas as habilidades que eles estão buscando é o nosso protagonista, o Saitou, que vai se tornar um chaveiro desse mundo, abrindo baús para eles. E ao longo do tempo que o nosso protagonista passa com esse grupo, ele vai usando as suas experiências aqui no nosso mundo para ajudar os seus companheiros. E rapidamente, ele acaba sendo reconhecido como um grande personagem, muito necessário no grupo, mesmo ele se achando um completo inútil durante o andamento inteiro do anime. Todos acham ele brabo. Afinal de contas, o cara abre baú, desarma armadilha, sabe soldar as coisas, o cara é brabo. E mesmo que esse pareça ser um anime comum aí, por incrível que pareça, coisas grandes vão acontecer no final do anime. Por isso eu recomendo que você assista. Muito bom. Qualidade do início ao fim. E seguindo para o próximo ICK, estou aqui com o ICK para quem gosta de capitalismo. Pois a ideia da garota aqui é juntar dinheiro para viver uma vida de boa. Basicamente, essa garota havia acabado de falhar em entrar numa universidade que ela tanto queria. Ela também havia perdido toda a sua família em um acidente. Do nada, ela cai de um penhasco. E durante a sua queda, ela implorou para não morrer. E graças a um único restante de sorte que ela tinha, a garota acabou sendo transportada para outro mundo, onde ela sobrevive à queda no processo. E agora, em um mundo completamente diferente, ela deve dar um jeito de sobreviver sem ganhar nenhuma habilidade. Bom, primeiro ela anda bastante. E quando ela finalmente avista um humano, ela desmaia. Felizmente, o pessoal desse mundo a salvou e a alimentou. E mesmo não sabendo falar a mesma língua que ele, a nossa protagonista até que conseguiu se dar bem. No entanto, do nada, ela foi pressionada por alguns lobos no meio da floresta. E em meio ao desespero, ela conseguiu retornar para o seu mundo. Lá, ela se lembrou do seu irmão. E começou a pegar várias coisas para se defender do lobo. Felizmente, ela conseguiu fazer isso perfeitamente, eliminando um lobo e colocando o restante deles para correr. E depois disso, ela desmaiou. Quando ela acordou, ela recebeu umas moedinhas por ter eliminado o lobo. E agora que ela descobriu ter o poder de transitar entre os dois mundos, e que ela também tem uma regeneração muito acima do normal, ela deseja farmar uma grana legal para sobreviver bem, seja nesse ou no outro mundo. E quando eu digo uma grana legal, eu estou querendo falar de 80 mil moedas de ouro. Tudo isso para ela poder se aposentar tranquilamente. E ela tem que fazer isso bem rápido. Pois a entidade que deu a ela esse poder, disse para ela que ela não vai ter esse poder e para o resto da sua vida não. O poder em breve pode ser perdido. Bom, esse é um anime bem legal que vale a pena assistir. A animação dele é boa, God Vibes. Agora eu cheguei aqui em Uisekai, onde o cara é muito overpowering do início ao fim. Basicamente, nesse anime, o cara, apesar de ser o exorcista mais forte de todos, o cara continuou buscando um poder ainda maior. O que acabou levando ele a morrer na mão daqueles que invejavam o seu poder. Ao dar o seu último suspiro, o cara lançou um feitiço que lhe permitiu reencarnar. E durante a sua reencarnação, ele jurou se tornar mais astuto, não dando mais mole para que as pessoas o invejassem e arrancassem a vida dele de um jeito tão besta. Assim, o cara renasce em outro mundo como Seika, o filho ilegítimo de uma família nobre que se orgulha de sua magia. No entanto, a sua nova família agora acaba o ignorando pra caramba. Tudo isso porque ele não tem magia nenhum, é um deficiente mágico. Porém, o nosso protagonista não está nem preocupado com isso. Afinal de contas, usando o conhecimento da sua vida anterior, ele pode usar qualquer tipo de feitiço. Afinal de contas, ele era um exorcista e nesse mundo as pessoas usam magia. São coisas diferentes. Logo, o poder de um exorcista não pode ser medido através de um teste mágico ou um andamento do anime. Quando o nosso protagonista atinge uma maioridade aí, ele pega uma empregadinha da sua casa, faz ela se tornar uma aliada dele, ensina ela a usar magia e depois parte com ela para uma academia de magia, onde ele vai ser avaliado como um cara sem poder, sendo que na verdade ele é muito forte. E tudo isso é meio que proposital. Afinal de contas, ele não quer mais chamar a atenção novamente e ser morto por conta daqueles que tem inveja. O melhor de tudo é que ele encontra uma garota de cabelo vermelho muito forte e ele tem a incrível ideia de fazer ela ser a pessoa mais forte e não ele, sendo que em certos momentos do anime o cara dá uma exagerada ali no poder dele. Bagulho sinistro. Muito bom esse anime aqui, também fiz vídeo no canal, deu muita viu, saludo. Esse aqui é um anime de um cara que só pede desculpa, mano. Isso aqui chega me deu raiva. Tem vídeo aí também no canal para quem quer assistir e basicamente nessa história o cara estava a caminho de uma loja de conveniência quando do nada ele viu um cara correndo com duas facas atrás de duas garotas. O nosso protagonista tentou defender as duas meninas, mas ele acabou sendo esfaqueado e morrendo no local. Essa boa ação acabou permitindo que ele renascesse em outro mundo com as suas memórias intactas. Ele renasceu como Caim Von Silvard, o terceiro filho de um marquês. Quando ele faz 5 anos de idade, ele vai para uma cerimônia de batismo onde a pessoa desperta seus poderes mágicos, sendo que ele já usava magia muito antes disso. Ao fazer essa cerimônia, o nosso protagonista acaba tendo uma audiência com os 7 deuses desse mundo. Lá os deuses dizem que infelizmente ele não era para ter morrido não, mano. Ele morreu porque ele foi tentar defender as garotas. Na real, o fato dele ter entrado na frente das garotas para proteger elas até mesmo piorou a vida do cara que estava correndo atrás delas, tá ligado? Porque o cara não ia matar ninguém, então depois de um tempo ele ia ser solto e tal, blá blá blá. Bom, agora que tudo já aconteceu, é vida que segue. Então os deuses foram lá e abençoaram o nosso protagonista com o máximo em todos os atributos e deram bênçãos para eles apelativas demais. Tipo, normalmente nesse mundo o máximo que a pessoa pode ter é 5. Normalmente ninguém tem o máximo. Se a pessoa já tem o 5, é um ser divino, é uma lenda, é um mega herói. se ele tivesse 5 em 1. Daí os deuses foram lá e deram 10 em tudo para o cara, transformando ele em uma espécie de semi-deus. Eles fizeram isso porque o nosso protagonista vai ter que derrotar um certo deus aí nesse mundo lá para os episódios finais. E antes de lutar contra esse deus aí, o nosso protagonista vai receber um treinamento aí de um cara que se tornou um deus, um cara que já foi reencarnado por esses deuses aí antes desse protagonista. Resumindo, esse é um Insekai com um protagonista muito forte, o cara tem 200% de chance de se tornar um deus no futuro, a vida dele é perfeita, todo mundo quer o cara e mesmo sendo tão sinistro, apelativamente forte, o cara passa o anime inteiro pedindo desculpas. Foi irritante, mas eu vi o anime até o fim. Eu curti. Esse Sekai aqui, esse Sekai Oni Turn Kill Nessan, é para aqueles otakus, mano, que curte, sei lá, mal amado, que não tem irmã, aqueles otakus que ficam querendo a irmã dos outros, tá ligado? Nesse anime aqui, o nosso protagonista foi enviado para outro mundo sozinho, sem poder nenhum. Ele foi se tornar um aventureiro e o primeiro inimigo que ele acabou tendo que enfrentar foi logo uma larga ticha voadora. Nesse momento, com medo do inimigo, ele berrou bem alto o nome da sua irmã. Por incrível que pareça, a irmã do cara brotou. E diferente dele, ela é overpower demais, tem tudo que é tipo de poder, a magia dela é no máximo, os atributos dela são tão sinistros que eles não podem nem mesmo ser medidos. Com isso, nosso protagonista realmente ficou feliz, mas ele quer mesmo ser forte ele mesmo, ele não quer que sua irmã seja forte, ele quer ser forte ele. Por isso, ele vai treinando. Com o andamento do anime, a irmã dele tenta até mesmo segurar monstros, para ver se, se ele matar o monstro com ela segurando, ele evolui de nível. Mas isso não acontece, ele tem que fazer tudo na raça mesmo, diferente da irmã dele que já ficou apelando logo de início. E como esse anime aqui é para quem gosta de ver um protagonista ficando cercado de mulheres, mano, do nada, uma demonete mó bonita, muito forte, vai proteger o nosso protagonista, sendo que na verdade ela queria enfrentar ele, porque o nome dele acabou ficando famoso demais em tudo que é canto, por quê? Ele anda com a irmã dele, a irmã dele derrota os inimigos, e ela deixa o garoto ganhar todo o crédito por isso. Então, o nome do nosso protagonista ficou muito famoso. Logo, ela, ela logo percebe que ele não é forte, e quando a irmã do cara chega, ela percebe que quem é forte mesmo é a irmã do cara. Eu só sei que com o desenrolar da história, essa demonete aí decide virar uma espécie de irmã do nosso protagonista, e conforme o anime vai se passando, mais personagens lindas, perfeitas e maravilhosas vão se unir aí ficando do lado do nosso protagonista. Realmente é algo para dar inveja, né? E o nosso próximo Insekai segue a vida de um garoto aí que no outono do seu último ano fundamental parou de ir para a escola por conta do bullying. Nisso, o cara perdeu toda a esperança do futuro, e a sua vida foi se tornando cada vez mais sem rumo, até que certo dia o seu celular brilhou mais forte, e do nada, ele se viu de frente para uma mulher louro parabenizando, e de acordo com ela, ele foi cuidadosamente escolhido para ser reencarnado em outro mundo. Ele reencarna acreditando que irá se tornar um grandioso e poderoso cara cheio dos hacks. No entanto, ele renasce como um bebê e logo em seguida é ranqueado como fraco pelos seus pais, todos, porque nesse mundo o poder normalmente é medido em dois dígitos, mas na hora de ser reencarnado, a mulher que o mandou para esse novo mundo o deixou com quatro dígitos de poder. Logo, é meio que impossível checar o poder do nosso protagonista, a não ser que alguém desenvolva um aparelho que consiga medir até quatro dígitos. Por conta disso, o nosso protagonista que nasceu em uma família nobre foi deixado no meio do mato para morrer, e a única coisa que ele sabia sobre si mesmo é que ele podia usar uma magia de barreira. Lá, um lobo apareceu para o devorar, então, usando a sua magia de barreira, ele conseguiu fazer o lobo se render a ele. No fim, o nosso protagonista disse que ele é uma diversa de rei demônio e por conta disso, o lobo decidiu se tornar um servo dele. E como o nosso protagonista estava com bastante fome, o lobo assumiu uma forma feminina, se transformando em uma mulher que podia o dar leite. No entanto, ela não tinha leite. E no fim, o nosso protagonista só não morreu de fome, pois um homem que sabia que um recém-nascido havia sido abandonado ali apareceu, trazendo consigo leite e abrigo para o nosso protagonista e a sua mais fiel seguidora ficarem. Depois disso, o tempo passa e o nosso protagonista vai descobrindo que ele na verdade é um ser mega overpower e que na verdade todos se enganaram pensando que ele tinha apenas dois de poder, quando na realidade ele tem mil e dois. E o último em Sekai aqui, mano, começou com uma qualidade absurda, mas no final foi decaindo, foi decaindo, tá ligado? Mas assim, ainda não deixa de ser um bom em Sekai. Só que assim, ele é um pouco irritante porque a perfeição que ele fica beirando, sei lá, dá um pouco de nervoso, sabe? Tenta que ser um Sakamoto de Zugar, mas não é um Sakamoto de Zugar porque mete magia e outras coisas ali em Sekai e muita coisa pela Tiba ao mesmo tempo. Nessa história aqui, a gente vê a vida de um cara gordinho, um cara muito gente boa, sempre foi gente finíssima, mas a sua família o odiava, as pessoas na rua faziam bullying com ele, mas o cara sempre foi uma pessoa muito firmeza, brabíssima. Teve uma vez que uma garota estava sendo assediada por uns caras e ele tentou ajudar, porém ele apanhou. Para deixar o cara mais triste ainda, o avô dele morreu e o velho, conhecendo o seu neto, deixou a casa só para ele. Isso fez a família do nosso protagonista se irritar muito com ele e eles que já não gostavam muito do filho gordo deles acabaram cortando relações com o garoto. E durante a sua vida bem triste e depressiva, o nosso protagonista achou uma certa portinha e o levou para outro mundo. A porta estava na casa do seu avô. E no outro mundo, vai ser uma sequência de coisas que ele vai fazer que vão tornar muito apelão. O cara vai ter rank, vai ter nível, vai ter tudo que é tipo de arma quebrada, overpower. E depois de subir alguns níveis e voltar para o nosso mundo, o corpo dele vai passar por uma transformação e ele vai se tornar muito gostoso. O cara vai ficar com um shape invejável. Imagina, você aí todo feio, igual eu, barrigudo, não faz nem a barba nem corta o cabelo, todo feio, escroto. Aí do nada, sobe não sei quantos níveis até teu cabelo alisa, mano. O cara ficou lindo, lindo. Depois disso, a vida do cara é só o par. Vai para o mundo de fantasia, opa, vai para a escola, todo mundo fala, meu Deus, que cara lindo, nossa, ele é muito alto. O cara é até convidado para ir para uma escola cheia de pessoas assim, aquelas pessoas que são as melhores em tudo. E aquela garota que ele salvou, hein, dos caras assediando, ela simplesmente é filha do diretor dessa escola e ela foi quem convidou ele para essa escola. Lá o cara vai ser sensação e o cara pode usar até os poderzinhos dele no nosso mundo, cara, é um bagulho bizarro, mano, imagina você poder usar poder no nosso mundo. O que você ia fazer? Bom, eu nem falo o que eu ia fazer se não ia ser cancelado, mano, mas assim, ia ser muita loucura. Bom, galera, esse vídeo termina por aqui. Se você curtiu aí, mano, os 10 melhores em CK de 2023 até agora, final do ano aí eu posto mais um vídeo desse. Fica tranquilo, não critica, calma, calma, calma nesse coração, não precisa, não precisa ficar eufórico, entendeu? Final do ano eu posto uma lista mais competitiva. Tenho certeza aí que até o final do ano não vão sair mais de CKs brabos. Enfim, galera, terminando esse vídeo por aqui, um grande vídeo para todos, tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve, se pá daqui a um ou dois dias como sempre.